Aula especial dia das mães Olá turminha, tudo bem com vocês? Vamos começar a aula de hoje com uma linda mensagem para as mães Mãe, você é quem me inspira para ser feliz todos os dias Agora vamos dar início a nossa aula de hoje, fazendo a oração Querido Deus, obrigado por tudo Abençoe meus estudos, minha família e meu lar Me ajude a aprender tudo que for ensinado hoje Agora chegou a hora de olhar o calendário para saber que dia é hoje Você sabe que dia é hoje? Hoje é sexta-feira, dia 7 do mês de maio do ano de 2021 E a nossa data ficou assim 7 de maio de 2021 Que também pode ser escrita 7 do 5 de 2021 Agora, em homenagem ao dia das mães Faça um desenho bem bonito Pode ser uma flor Pode ser um coração O importante é que você faça com muito amor E entregue para sua mãe Tchau, tchau Tenha uma ótima aula